O PIS e COFINS é um tributo federal que a empresa tem que despender pagamento utilizando como base a sua receita, seu faturamento. E o ICMS é um tributo estadual indireto, onde a empresa tem que repassar o custo desse imposto para o seu cliente, o fornecedor passa o custo para o seu cliente e faz o recolhimento de forma indireta na sua receita bruta. Aonde que os dois impostos se encontram e a partir desse momento é que começa a nascer a inconstitucionalidade de pagar tributo federal sobre uma base composta por tributo estadual. Quando a empresa vende um produto que é tributado de PIS e COFINS e que também é tributado em ICMS, ocorre o que? A empresa, digamos que ela está no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde a alíquota de ICMS é de 18% e ela é uma empresa, uma indústria optante pelo lucro real. Quando ela emite uma nota de venda de R$ 1.000, R$ 180 é ICMS. R$ 180 no momento da emissão da nota fiscal já é destinado ao estado onde está sendo feita a origem desse produto. Quando ela vai apurar o PIS e a COFINS, ela vai tomar como base o quê? Os R$ 1.000, o valor da sua receita bruta, o valor do faturamento da nota fiscal. Essa operação ocorre de que forma? A base de cálculo de PIS e COFINS é R$ 1.000, porém essa nota fiscal tem duas divisões. R$ 820 é produto e R$ 180 é ICMS. É nesse momento que começa a se discutir o conceito de receita. E é a partir desse momento que ocorre uma inconstitucionalidade, onde a empresa está pagando aqueles R$ 9,25 de PIS e COFINS sobre os R$ 180 que corresponde ao ICMS. Kazan, eu queria que você falasse um pouco sobre essa ação, expliquei mais ou menos como ela funciona. E eu queria que você comentasse como que se iniciou as discussões sobre esse tema, desde quando se discute esse tema e a partir de qual momento que ele começou a tomar uma forma mais sólida e começou a se aproximar de uma definição em âmbito aonde a empresa vai poder fazer o seu aproveitamento de forma administrativa. Boa noite de novo, pessoal. Estava aqui escutando a tua observação e a tua introdução, bem técnica e acho que foi bem assertiva. Essa é uma ação bastante antiga, pessoal. Não é uma ação nova. É uma ação que começou, teve a primeira leva, o primeiro volume de ações ajuizadas no Poder Judiciário no início dos anos 2000, 2004, 2005, 2006. Foi onde se tornou uma ação relevante nacionalmente. Naquela época, nós não tínhamos ainda o Instituto da Repercussão Geral, reconhecido como uma possibilidade de uniformização de jurisprudência e ela foi reconhecida como matéria constitucional através de um recurso ordinário que chegou no STF, então, se não me engano, no ano 2014. Naquele momento, ainda numa sistemática que não valeria para todos os casos do país, nós chegamos a um julgamento de 5 a 1 no STF favorável aos contribuintes. Como todos sabem, o STF é um órgão do Poder Judiciário, mas de composição nomeada pelo Poder Executivo, então, com algum julgamento até reconhecidamente político na medida em que ele interpreta e diz o que é a Constituição. Na época, então, os contribuintes com 5 a 1, não, 6 a 1 já, 6 a 1, basicamente, placar definido a favor dos contribuintes, a União interpôs uma ação declaratória de constitucionalidade. Nesta ação, ela conseguiu, então, uma liminar, e dentro da ação declaratória de constitucionalidade, uma medida cautelar, na verdade, que mudou o jogo. Quanto o julgamento iria para a finalização favoravelmente aos contribuintes, na medida em que 6 a 1 já é um placar definitivo, porque não chega ao voto de qualidade do presidente do STF. E parou completamente o julgamento por mais de uma década desse caso, então, ele ficou sobrestado, sem avançar no recurso ordinário, ainda na sistemática antiga. valeria somente para aquele caso, mas, em razão da vinculação dos precedentes dentro do STF, tinha-se uma expectativa que, embora não fosse um recurso na sistemática da uniformização de jurisprudência, ele era um julgamento que daria a posição final do STF. Nesse meio tempo, havia um entendimento no Poder Judiciário infraconstitucional, primeiro grau, segundo grau, que dá uma interpretação indireta à Constituição, ele acabou no controle difuso, que é aquele controle que acontece no Poder Judiciário, mas não pelo concentrado, que é o do STF, os contribuintes foram perdendo as ações. Na verdade, os contribuintes perderam, nós temos aí uma infinidade de contribuintes que já tiveram as suas ações julgadas de maneira desfavorável, porque o Poder Judiciário era massivamente desfavorável à tese. Muito por desconhecimento contábil, fiscal, por não entender a sistemática que você trouxe no começo da sua introdução, e não entender que lá no faturamento, onde está o conceito de a base de cálculo do PIS-COFINS, existia um outro elemento, que era o ICMS, e que esse elemento nascia lá na Constituição como uma receita originária do Estado. E agora, em 2015, esse recurso, 2014, esse recurso já chegou, agora no STF foi reconhecido, já na sistemática da repercussão geral, quer dizer, o julgamento do caso paradigma iria valer para todo o país, e ele foi pautado em março de 2017. Ele começou no dia 5 de março de 2017, o julgamento acabou na semana seguinte, onde os contribuintes tiveram o êxito no convencimento do Poder Judiciário de que, bom, isso que tu falou, onde é que está o ICMS, onde é que ele nasce? Ele nasce na Constituição como uma receita originária do Estado. Então, o que o STF disse? Bom, se eu tenho um tributo, que é o PIS-COFINS, que diz que a base de cálculo é o faturamento da empresa, e lá na Constituição, o ICMS, quando ele nasce, quer dizer, então logo é criado, acontece o fato gerador, ele já nasce como sendo uma receita do Estado, não havia coerência lógica, racional, de um mesmo fato gerador ser considerado para ambas as empresas como faturamento. E por isso a matéria constitucional, porque ele tratava, na verdade, de um conceito, que era o nascimento do ICMS, que estava lá na Constituição. E daí, finalmente, esse julgamento, do ponto de vista da declaração, ele aconteceu em março de 2017, onde o STF reconhece formalmente que a base de cálculo do PIS-COFINS, o faturamento, o conceito de faturamento, deve ser alterado. A gente pode investigar daqui a pouco qual a extensão dessa declaração. Porque o STF diz o seguinte, bom, faturamento, que antes era todas as receitas que circulam pelo caixa da empresa, independentemente de classificação fiscal. Agora, já não é mais esse conceito, porque a classificação fiscal passa a importar. Por enquanto, o julgamento do STF ainda está exclusivamente relativo ao ICMS. Embora tenha outras demandas que já estão em repercussão geral, que diz com relação ao ISS, e outras virão também com relação a outros tributos, não só com relação ao PIS-COFINS. Mas o mais importante é que, desde março de 2017, já é sabido da população, já é sabido dos contribuintes, já é fato notório da Receita Federal que o ICMS não deve compor a base de cálculo do PIS-COFINS. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti